Com o cofrinho digital, as crianças aprenderão a economizar brincando. Você poderá programar objetivos econômicos a serem alcançados por elas. O identificador inteligente de moedas do cofre reconhece os valores de vários tipos de moeda, calculando automaticamente o valor armazenado e mostrado em seu visor, permitindo o acompanhamento da meta. Tem função de relógio e som de alarme. Aceita moedas de R$ 1,50, R$ 0,25, R$ 0,10, R$ 0,05 e R$ 0,01. Legenda Adriana Zanotto